Galera, se você gostou do vídeo de hoje, você já deu aquele like que eu tô ligado, muito obrigado, eu agradeço. Só que é o seguinte, a gente tá lá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, gente. Quem que tá vendo? Você fala muito, mas não faz. A Epa, El, você nunca foi um cara sagaz. Essa daqui é pra quem vê batalha e outros demais. Me explica por que você só compra produtos com uma maçã atrás. Você pode me explicar, você é fã do Steve Jobs ou você gosta desse celular? A Epa, El, só que a maçã dele, você é um bom exemplo. Ele gosta de morder maçã, mas só aquelas que tem o bicho dentro. Essa rima aí, velho, essa rima é batida. O Johnny já mandou essa no tanque até em outras vidas. Essa rima é decorada, vagabundo. Então repara, chama meu pau de vergonha e vê se tu tomar na cara. Tô comendo tua irmã, tua tia, tua avó e tua mãe Peço pra que as crianças que não transem ainda não me acompanhem Mas se vocês for transar, escute essa rima minha Tem que ter consciência, pra comer mãe do Alê só com camisinha Só que então vai ser um pesadelo Tua mãe tem a chota cheirosa, não tem camisinha Eu como no pelo, aê Pode deixando que eu bato no beat O faial hoje ele tá sem limite Eu acelero igual Need for Speed, pode deixar Só que o verso eu aqui abacalho Fui com medo tua mãe, ela falou Moro no Catarina, eu falei Quero não, longe pra caralho Fedorenda Deixa que eu bato no beat E amassa tua massa cinzenta Calma pera, mano Que eu vou te gastar Catarina é longe Moro em Camará Aê Sabe que a casa não cai Você chupou a chota da minha mãe Qual o gosto da pica do meu pai? Sabe que eu não sei porque o verso é hilário Eu não tenho gosto porque o teu pai é presidiário Só que assim, o faial pesadelo Primeiro caso que fez filho feio Botando no dedo do crelo Meu pai é presidiário A rima é legítima Ele nunca ouviu falar em visita íntima Presta atenção que esse é o Zé Ruela Chupou pica de presidiário E olha que foi de tabela É uma visita íntima Casa não cai Enfiaram o telefone no teu c**o Você vai visitar o teu pai É Só que o verso eu expondo O telefone tocou do nada o faial Eu me remexo todo E você que foi E você que foi no João Kleber Se prostituir por um x-tudo Enfiaram o iPhone Com fone e carregador e tudo Presta atenção Sabe que eu sou criativo Tentaram ligar pro teu pai Mas só tinham crédito pra vivo Mas esse segundo round Eu vou dar um fatality no faial Fui com medo a mãe do Bluetooth Heading round, heading to bell Ae Só que quando terminou A mãe dele tava bombado O dispositivo foi conectado Só que hoje eu mato Hoje eu faço perante Na improvisada Até porque parceiro Eu faço meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá entendendo Logo que você morre aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu frio Até porque Hoje eu sou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Você é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O E. Barreto Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor Quem foi que falou Que o cara que prega Não tem estimador Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto O girassol planta carnígora Eu amo como é inseto 3, 2, 1 Cê nem eu sou um inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje cê tá fodido Inseto eu não sou um Cê tá entendendo Que chirassol Cê tá fodido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu pé e tira o mic na minha mão Que dentro do meu peito ainda trouxe informação Sim, você é um inseto, eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola do meu atina Combina nada, por isso meu parceiro, eu faço a improvisada Combina com sua atina, hoje eu altero o clima A vida é montanha, a ruta, tô aí embaixo, agora tô em cima Não tá com certeza no momento Jason Statham vai fazer nosso casamento Aqui vai ser o puro suco, você quer casar? Eu não sou maluco Ah, e tu não é maluco, por isso aqui só um caminho Pedir em casamento eu não vou aceitar Eu pego o dia daqui porque ele é bem mais bonito Ah, toma no cu, cuzão, e aí não, vai pegar essa coisa feia Ai, que não gostoso, vai tomar no cu, tropa do perigo perigoso Ah, por isso vai ser improvisado É aquele mano que termina e depois fica atrás do lado Essa aqui é a parada, eu vou falar Eu prefiro pegar ele ou outro mano, mano, do que querer te pegar Vamos ver se tu representa a meia noite e boca Se tu ama o hip hop, dá um selinho na minha boca Mano, minha rima com muita fé, ninguém te quer te comer Você é muito feio Eu não entendi porra nenhuma, tá bom, indelinquente Eu não entendi porra nenhuma, também fala isso quando vê uma buceta na frente Ele é sempre otário e nerdão, ele é contra a mão Ele vê uma buceta e agora eu vou botar o pau, eu uso a mão Vou te falar agora como que se faz um sexo Você presta atenção, minha flor, que você fala tudo sem nexo Pega a buceta, bota a linguinha pra fora Dá uma lambidinha, que ela vai cama na hora Pegou a visão, né? E mais em três Aí, realmente ele foi transar e foi tentar fazer tudo o que ele disse Mas o seu pai não é bota, eu tentou botar a boca e acabou botando o nariz Vem, vem Depois de você Mas você só travou na sua entrega Vem comigo, cê não vale a moeda Ia ganhar o nacional, só que cê treme Pra ganhar o nacional, te faltou alguns KM Só cita o TMC Vamos lá, todo mundo tá rimadão, tá ligado? Rimas em três, dois, um Cita no TMC, é mais fácil, pode crer Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer Se o papo é nacional, cê vai perder Me explica como eu fui mais favorito, cê tá lá do que você Rimas em três, dois, um Eu mato o Branquelo e mato o Nevada Cante buscar seu filho que não tá rimando nada Agora cê entende, me faltou um KM Eu fui pro nacional, você virou um meme Minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz Fiquei famoso em todo o país Essa é a diferença, essa é a glória Uns perderam na Copa, outros na Eliminatória E outros nem tentaram E tem alguns que ali te superestimaram Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira Pra você faltam os KM, pra você é estrada inteira Vem, vem, vem Rimas em três, dois, um Cê fala de superestimado, só que eu sou mito Saí de sorteado e hoje eu sou favorito Por isso mesmo eu tô nessa trajetória E se eu tentar o nacional, relaxa, eu faço minha história Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu tive que sair do Instagram Pra poder trocar os corações É, eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos e ver visualizações Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto hoje move multidões Contra-se de mim, você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou Barreto, Deus das Realizações Tudo bem, sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão é ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso, eu pensei Calma, pera, calma Só que adianta se abrir os olhos para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é uma moedinha Eu sou MC, a minha alma é uma garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você, você enxergou vários corpos Sendman, se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia que cê jogou nos meus olhos Ei, você sabe muito bem que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi para abrir eles e perceber a percepção Aí, presta atenção Até porque mano sabe que esse é o meu tempo Man, sabe que o cantinho é o Sendman Olha a minha apulheta, Barreto, acabou o seu tempo Eu acabei o meu tempo, mas ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo, mas eu sou MC Eu ainda tenho 100 segundos Mano, eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faça três desejos Tô sendo anima, vou fazer um desejo Não repetir palavras, não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Você tá ligado meu mano que eu brinco Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em cinco Beleza, vou fazer mais três desejos Yeah, 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 yeah Meu primeiro desejo é acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão para os cegos O seu é fazer que mãe ganha de mim Terceiro desejo é que o seu não realize Só os seus egos É entendendo Ele não faz nada Sabe por que meu freestyle ele é ativo Sua realização é para você Como que você quer falar que brinco coletivo Ei, e como você não é elegante Sabe por que eu voltei pro underground Porque o underground tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza mano Que rima você não consome Se hoje eu tô rimando no underground Me agradeça bargueta Meus filhos tavam com fome É mágico do que você faz Eu sou mágico Puxa, sem pedaço por pedaço Ele é o demônio de coisa feia Logo comigo O filho do demônio da roteira Se não quiser pra mim Você não proceder Você não garante Sem usar rima que gê O cante perdeu na outra fase Nem arrombado E com o demônio Hoje você vai ser exorcistado Vai ser exorcistado Fique até no inferno Consigo só seu território Ser sagrado Aí meu mano Você está iludido Eu mesmo imposto no mundo Já nasceu um anjo ungido Nasceu um anjo o que? Pelo amor de Deus irmão Vai se fuder Você sabe que eu sou fristalheiro Nunca te tá lindo Quer babar o saco dele Vem babar o meu primeiro Não Eu vou te dizer Olha o papo desse cara Vai se fuder O cante é meu pai Eu vou te bater Não babo o saco dele Eu saí do saco dele Pra matar você Meu irmão Nossa senhora Pelo visto do saco Não saiu até agora O cante é seu pai Você é o papo alto Então recebe recado Agora você tem um pai novo E beijo Beijo, beijo, beijo Cheira de galo E a de cem E até hoje Não lembra de ti Te trocou por uma maconha de cem Os menor que são debochados São pronto pra loucura Anda todo de ciclone Com a groque na cintura A avó desse safado É usar dentadura Mas o fetiche dela É ver minha picadura Vem que vem, vem Vem que vem, vem Tomar no cu, faiu Porra Me chamou pro terceiro round E esse é que imbecil Tatuar irmã safada Eu só vou arrancar o deal Eu já perdi essa porra Tu tentou pegar a mulher por viu Aí tu mandou é pra ela O áudio do Gaspari É a tanque é a melhor vibe do Brasil Sua mãe não usa deal Ela vem pra batalhar do tanque Veio menstruada Eu não tenho medo de sujar a espada de sangue Sinceramente Botei na chota e botei no cu Botei a espada e suja de sangue Ela falou Caralho você é o rei Arthur Eu faço minha batida Eu tenho dom Eu tenho minha canção Vocês que estão Eu falo a sua boca Eu faço meu legado Tope que chorão Você é um negrela Mas se não apagalha Porque você sabe que isso agarda bala E terça-feira você vai ter que me confirmar No coliseu E vou aquele ditado Hoje eu só gosto que não falar Dia de luta e dia de glória Mas hoje aqui eu vou acabar com a tua vida Esse é o papo que quer ser confirmado lá No coliseu Então corre nas batidas Eu corro na batida Eu faço meu freestyle E eu tô aqui na batida Na moral você apanhou Quando eu fui no coliseu Você foi lá e não me sortiu Vai lá no coliseu E foja o Prietrim Tentou fugir agora Tu vai perder pra mim Porra, sagaz Tu é mentiroso Fala pra caralho Tu é um pequeno babaonso Ei, e mais de três Dois, um, rima Me chamou de filiboso Agora eu tô na copa Viva rima do Nabuele Você nunca vai me prova Você não entendeu Eu tô na gira Como é que você fala Eu sou mentiroso Eu tenho ponto de vista Tentou pra você Tá mamando E o Fael tá te gastando Ele quer vim com essas ideias Você não é inteligente Você tomou tanta bilada na cara Que acabou quebrando o seu dente Você não quer zoar Então você não perde a linha Nem vou falar Caralho No sapatinho Son dente Branquinho Mamou direitinho Aê Rima pra cacete Isso é o que? Lente ou leak eypepe Primeiro novo da CNGT Tu não é eficiente, vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala sua boca, cê vai virar pesunto Isso era bem 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasce é o bem 10, não vai ser bandeira negra Vai deixar? Ué, é bandeira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa Você é bandeira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra, a minha frente é bandeira cor de rosa 3, 2, 1 Cê só fala de bem 10, só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade, peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de pantera, não se define Pantera negra, pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca, que eu dou início ao fim Black e pantera vi, melhores MCs mirim Tem lino e luvir, pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não vi MC Porque eu já nasci assim Pantera negra, você não gera lavanda Aqui do Azainha, Azainhas de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores, esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco, seja breve Quer marretada do Thor? Um porradeiro de leve Ei, meu amigo Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve pras pessoas interessadas Que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve Vai ter que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo e você não vai saber qual Oh, rimou sem querer Eu deixo seu nome aqui nos comentários Que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E muito obrigado agora de vídeo Para de enrolar E muito obrigado E muito obrigado